Samba 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 Embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, em baixo, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 Samba! Diziane! Samba! Diziane! Diziane! Samba! Diziane! Samba! Samba! Diziane! Samba!